Salve aí pra galera maromba O que tu acha dos caras do crossfit? Eu não curto não Ficar pirueta, duas cambalhotas Duas piruetas Taca o pneu pra cima, pega no peru do amigo Não curto não Prefiro Prefiro academia Não é minha vibe não Caralho Jogar o pneu pra cima não Arpegar no peru do amigo